O TURÍBULO Incenso Todo mundo ia com sua vela acesa Era muito bonito Você vai ver quando tiver uma procissão Eu não gosto de procissão Não fala uma coisa dessa, José Velino Procissão é coisa muito bonita E eu quero ver você Na próxima procissão que tiver Ao lado do padre Ananias Eu não vou Se tiver procissão, você tem que ir É obrigação sua como coroinha E amanhã tem que acordar bem cedo Porque o padre Ananias vai estar Te esperando na igreja Não mastiga de boca aberta, menino De noite o Vévé não conseguiu pregar um olho Ficou fritando na cama Feito bife na frigideira